Para você ligado na Globo e a bola vai rolar, estádio plotado, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times, daqui a pouco todos os detalhes para você, futebol na Globo, aqui é emoção. Grande jogo de futebol, o som do estádio está bom, as duas torcidas agitadas, olha que bonito, empolgado o torcedor está, quase tudo pronto para começar o jogo, vai começar o jogo. Bateu para o gol, por muito pouco não faz o gol. Bateu para frente, a bola está em jogo. E agora sim o árbitro apita o fim do primeiro tempo, 0 a 0 no placar. Teve mais iniciativa e tem mais time, faltou botar a bola para dentro, mas teve situações e criou oportunidades para isso. É claro que a proposta deles é contra-atacar, joga por uma bola, mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Foi falta! Canu! Aí é que é o perigo, ó. Ele tentou, ele até tentou, mas acabou errando o passe. Houve o vacilo. Vai chegar a bola limpa. Foi falta! O juiz marcou a falta, ele cartou o amarelo. O juiz, não. Ele não? Não. 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 O lançamento, bola bem lançada. Abriu para receber. Chega com perigo. Chegou perigosamente! Para fora! Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Skol Uldra. A cerveja oficial dos atletas não oficiais. Essa alteração aí cai, ó. Mexida boa. Não é errada a substituição. E agora o árbitro apita o fim do jogo! E aí, segura as